12 horas, 22 minutos, vamos falar de futebol, Marcelo Asmar, você que gosta? Vamos falar, Amaral, final de semana teve muito jogo, teve jogo no sábado e teve jogo no domingo, no sábado o Fast, o Fast, o Fast, olha a pessoa falou, isso é de tanto falar mal dos outros, vamos lá! O Fast atropelou o Penarol, mesmo com o jogador a menos em campo no segundo tempo, o time de Itacoatiara se manteve na vice-liderança, a gente vai chamar a matéria agora para dar tempo do Amaral parar de rir, coloca na tela! Boa parte do jogo foi debaixo de chuva, aí já viu né, torcida ainda mais tímida do que o costume e gramado encharcado, mas até que ele deu conta. O Penarol buscava a classificação antecipada para as semifinais, já o Fast, mesmo desfalcado, fez pressão para se manter na vice-liderança e somar pontos. Numa jogada rápida, sobrou para o artilheiro do estadual, agora isolado com 12 gols, Charles, Fast 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, da Silva de falta ampliou, Fast 2 a 0. O Penarol investiu no contra-ataque, Binho recebe na grande área e diminui, 2 a 1. Segundo tempo em um show de cartões amarelos e logo veio o vermelho, Lê foi expulso e isso mexeu com o Fast, que abriu espaço para o Penarol. O Leão criou várias chances de gol, mas não marcou, Labilá fechou a trave. E aí o Fast cresceu de novo, mesmo com 10 jogadores em campo. Primeiro perdeu essa chance aí com o Romarinho. Mas Elielton não desperdiçou e marcou. Fast 3 a 1. O Fast, já classificado, está numa posição bem confortável. A gente teve aí nossos méritos, junto com nossos companheiros, conseguimos aí numa vitória 3 a 1, que com certeza nos dá a classificação para as semifinais. Quinta-feira a gente já tem os compromissos difíceis, que é contra o Nacional. Vamos também atrás de pontuação aí, tentar acabar essa classificação lá em cima também. Já o Penarol precisa vencer as partidas que virão para ir até as semifinais. E no domingo também teve jogo, o Princesa do Solimões venceu o Manaus lá no Carlos Zamite. E continua aí, o Tubarão de Manacapuru está indo bem na rodada. Você está acompanhando aí cenas do jogo de ontem. E o Princesa ganhou de 6 a 2. 3 a 2. De 3 a 2 no Manaus. Ele fala 3, eu ouço 3, eu digo 6. Você sabe que o Nacional, inclusive, perdeu a invencibilidade para outro Nacional. Só que o de Boba é bacana, porque traz aí uma reviravolta no campeonato 12h24. Se bem que o Nacional continua isolado na frente. Agora 12h25, o placar da rodada, Marcelo Asmael, um oferecimento para a Anny, esposa do nosso querido repórter cinematográfico Franklin Moura. Volta para cá, diretor. 12h25, Anny, aquele abraço especial, beijo peixinho, coração explode da equipe do programa agora, que encerra com imagens de bastidores. Enquanto você fazia sua entrevista, eu registrava tudo. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, eu não estou com o dedo no nariz não, né, Amaral? Estou não, ainda bem. Tchau. Tchau.